Opa! Com a chegada da nova atualização do Fogo Livre, 70% da comunidade teve a sua sensibilidade totalmente alterada. Resumindo, muitas pessoas perderam a Sense. É, isso é algo bem chato, porém, até eu mesmo já me acostumei com isso. Confesso que até minha Sense foi de F, mano. Porém, eu consegui montar outra do zero, apenas jogando algumas horas. Hoje em dia, já não acho tão complicado montar Sense. Você precisa apenas ir testando ela com várias armas diferentes. A sensibilidade que mais se sair melhor é a escolhida. E sim, meus caros, eu acabei montando uma que me fez jogar muito bem. Ela tá funcionando com várias armas. Usuário de Sonya não tá tendo nem chance, hein? Bom, eu não sei se você sabe, mas... Há um bom tempo atrás, eu criei uma Sense VIP totalmente gratuita. Eu vou tá liberando pra você fazer o download, cara. Basta apenas você baixar pelo link nos comentários fixados. Enfim, rapaziada, caso eu não esteja pedindo muito, eu só queria que você considere se inscrever aqui no canal. Eu quero muito pegar 200k aqui no YouTube, cara. Enfim, vamos pro vídeo. Então, pessoal, pra gente dar início, vamos começar com o método número 1. Bom, basicamente, você vai entrar aqui nas configs do seu celular. Você vai abaixar aqui um pouco aqui para baixo. E vai procurar por opções do desenvolvedor. Adentrando aqui, você vai descer um pouco aqui para baixo. E vai encontrar essa opção aqui, ó. Apps depuráveis. Você marca ela, desce mais um pouco. E vem em Drive Gráfico. Procura aqui o Free Fire agora, ó. Cadê? Aqui, ó. FF. Depois vem aqui, ó. System Graphics Drive. É, em inglês dá chup aí, mas tá bom. Então, agora a gente vai dar continuidade. Agora é o método número 2. É louco. Isso daqui geral já manja que a velocidade do ponteiro. Atualmente, eu estou usando literalmente assim. Velocidade do ponteiro tá no lento. E velocidade de rolagem tá no rápida. Se é que vocês me entendem. Já mostrei dois métodos para vocês. Agora vamos para o próximo. Que é o método número 3, cara. Aqui é o seguinte. Aqui nas configs do seu celular. Você vai pesquisar aqui, ó. O rastreamento do sistema. Espera um pouco aparecer a opção. Ó, já apareceu para mim aqui. Você vai simplesmente clicar em categorias. E depois vai desmarcar essas opções que vão estar marcadas. Desmarca todas, tá? Após isso, é só dar um ok e pronto. Esses são alguns métodos que eu estou utilizando. E resolvi compartilhar com vocês. Eu realmente espero que vocês gostem também. Meus amigos. Agora no método 4. É um dos mais esperados. No quesito DPI. Eu estou utilizando uma bem alta mesmo, tá? Essa daqui, ó. 802. Essa DPI está muito boa para mim, cara. Para quem não é acostumado com DPI. Ou não é acostumado com DPI alta. No começo é bem estranho mesmo. Porém, depois você se acostuma bem rápido. E a sense dela, mano. É muito roubada. Agora eu vou apresentar para todos vocês. A minha sense do jogo. Olá, meus amigos. Manoel Gomes aqui. É então, mano. Para a gente continuar. Primeiramente, clica aqui nas configurações, tá? Adentrando aqui. Essa é a minha humilde sensibilidade dessa nova atualização. Geral 97, ponto vermelho 98, 2x 90. E o restante está tudo no 100. Essa sense, nossa. Está fazendo milagres. E como de costume, o meu botão de atirar é 55%. Essas foram a minha config completa dessa nova atualização. Eu realmente espero que dê certo com todos vocês. Agora chegou o momento da gente testar essa sensibilidade. Opa! Já estou aqui na partida. Já vou pegar aqui esse bastão. Prefiro o bastão, tá ligado? Apesar que isso ficou bem estranho, mas tudo bem. Tem cara por aqui. Olha, uma aqui nas minhas costas já. Nossa, pior que o meu FPS travou agora. Olha, 18. Dei capa nele, mano. O FPS caiu aqui. Então, assim, isso ficou meio ruim. Porém, eu já matei ele, né? Tá tudo bem. O FPS voltou agora. Passa um Zé da manga ali que eu acabei de ver. Errei o HUD aqui. Ih, caramba, ele ali, ó. Vem cá. Ih, pô. O FPS, quando não trava, fi, é só capa. Sai louco. Acabei de puxar aqui uma M10 nesse X1. Eita, já levei muito tiro aqui. Nossa, o tiro nem saiu, mano. Nem sei o que aconteceu. Calma, calma. Vou tentar dar um satisfatório. Eita, essa arma continua roubada. Eu achei que ela seria nerfada, mano. Mais uma vez aqui de M10. Ela está pegando de muita distância. É isso que eu estou achando estranho. Mas tudo bem. Ó, vou tentar pegar aqui pela esquerda, mano. Calma, rapaziada. Vou colocar esse gelo. Nossa, eu tenho que ter cuidado para não levar na cara. Nossa, a bala não está saindo. Na verdade, é culpa minha, né? Que estou errando o botão de atirar. Mas tranquilo. Calma aí. Eita, acabei errando mais uma vez. Dessa vez, eu vou acertar. Relaxa, ó. Aí. Valeu, rapaziada. Para vocês confiar, pô. A ciência está boa, cê é louco. Lancei aqui uma carpirina. Ou caparina. Ou carapina. Sei lá, mano. Calma aí. Aí. Ainda acertei capa. Não sou muito de jogar com essa arma. Porém, a gente tem que testar com várias armas diferentes. Família. Um backtrack. Mas, num backtrack, ó. Dei um capa, dei peito. E dois peitos ainda, mano. Um backtrack é mais jeito de puxar, tá? Mas relaxa. Eu vou tentar acertar. Puxei errado. Agora eu puxei certo. Muito bonito acertar backtrack, né? Tudo vermelho, cê é louco. E outro momento aqui do X1. Eu estou com a Thompson com a M10. Eu vou tentar meter o ruchadão. Ó. Minha namorada já está passando para lá, mano. Ela é boa. Ela manja, tá? Ela é boa, cara. Calma aí. Nossa, eu estou botando gelo em pé, cara. Oxi. Estou dando um soco do nada, mano. Oxi. Que isso? Tentar pular a botana aqui, né? Ai. Ainda acertei o capa. Pior que, mano. No FPS até caiu quando grudou a miro. Mais uma vez aqui, ó. De carabina. Carpirina. Parei, rapaziada. Vou jogar sério agora. Calma aí. Tentar meter o ruchadão. Ai. Vem cá. Acertei o capa ainda. Finalmente, cara. Essa arma aqui está ficando boa na minha mão. Antigamente não tinha sense com ela. Continuando aqui na partida. Eu acho que agora eu vou tentar de ump. Pular a botana aqui na esquerda. Dei um capinho de 105. Não. Peguei, mano. Calma aí, rapaziada. Aí, dei um tiro de peito de 15. Acabou. Agora sim. Dei um capa meio estranho. Porém, eu dei capa, é. O que importa é o capa aqui. Acabei de puxar uma tampa sozinha. Já vou avançar esse gelo. Vou pular aqui para a esquerda. É o jeito, ó. É. Não acertei. Dei nada. Calma aí, rapaziada. Agora acerto. Também não acertei nada. Relaxa, mano. É só ter calma. Ó, acertei dois capas agora, hein. Já me saí melhor um pouco. Agora vai vendo o ruchadão do Nobru. Calma aí. Lá vai, Nobru. Pular aqui para a esquerda. Ai, ó. Dois capas, hein, rapaziada. Vocês viram, né? Ou foi três? Não sei. Quando eu invoco o Nobru, filho, não tem como. Estou aqui na mesma partida ainda. Do nada eu subi aqui em cima. Não me pergunte o porquê. Calma aí. Ó, deu um capa de 8.5 ali. Eu vou descer um pouco. Eita, levei. Levei tiro aqui, hein. Calma, rapaziada. Ai. É. Um capa de 147. Mas foi capa, né, rapaziada. Não fui um vermelho, porém foi capa. Depois de muito tempo, lancei uma desert. Eu vou colocar esse gelo aqui, que eu estou meio meado, né. Mais tranquilo. Eita, vem cá. Puxa. Dei capa ainda, rapaziada. Nem esperava acertar um capa aqui do nada. Opa aí, pessoal. O Black, né? 4.4. Já deu um. Eita. Dei muito peito nesse, hein. Calma aí. Mas dei capa também. Ó, outro ali em cima. Esse aqui eu vou deitar. Eu vou até correr. Eu juntei aqui uma XM8 e uma Thompson, cara. Vamos ver o que vai se sair dessa combinação. Calma aí. Dei capa aqui juntamente com o peito, né. Vou tentar pular aqui pra direita. Ó. Ah, consegui deitar ainda, hein. XM8 também tá muito roubado esses dias. Até entrei aqui, ó. Não Gladiadores. Ó, tem um Zé da Manga bem ali em cima. Pulei botando. Dei capa nele ainda, hein. Oxi. E essa barreira de fogo aí, hein. Oxi. Do nada, mano. Que isso. Mas uma vez aqui no Gladiador. Ó o cara aqui embaixo de mim já. Puxei uma X-80. Ele tava batendo um soco. Então eu dei um capa nele, né. Enfim. Bom, família. Essa foi minha sensibilidade da nova atualização. Do fundo do meu coração. Eu espero que você tenha gostado da Sense. E cara. O meu maior desejo é que funcione com todos vocês. Se for possível me seguir lá no Instagram. Eu ficaria muito grato. Pra quem tem dúvida. O meu Instagram tá nos comentários fixados. Só sei lá me mandar mensagem. O caso contrário. A gente pode estar jogando algum X-1. Bom, mas é isso aí. Agora eu vou tomar um café, né, mano. Não sei o que eu tô fazendo. Esse vídeo aqui já tem um dia e meio. Não sei. Tô chutando de longe aqui. Mas é isso, rapaziada. Vocês vão gostar muito da sensibilidade. Só vocês treinar um pouquinho de início. Porém, eu sei que vocês vão se acostumar bem rápido com ela. Tamo junto, rapaziada. Eu usei calcinha nesse vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.